E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro, hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente pra vocês O vídeo vai acabar quando eu tomar um susto Eu coloquei um vídeo, uma compilação de vídeos assustadores de 2022 Tem mais de duas horas inclusive, vamos ver né? Então vamos começar Olá pessoal, meu nome é Sir Spooks E hoje nós vamos ver os últimos 50 vídeos assustadores de 2020 Caralho!